Música Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom Vim hoje aqui de pai fubá da pituca queimada Que é pra poder ajudar vocês a conselho Fiz uma postagem na comunidade Pedindo pra vocês contar um problema que vocês têm Pra eu tentar conselhar vocês pra vocês não sofrerem mais fubá Pense que povo sofredor Foi mais de 700 mensagens Falei, meu Deus do céu Mas nem Walter Mercado resolve tudo isso, né? Mas eu vou tentar, fubá Coloquei meu turbante Já taquei um pó de neucida de latinha por debaixo aqui Que é pra bafar que se tiver algum pior já mata também Que é esse calor E vou aconselhar vocês, fubá Mas antes de dar o conselho, vocês se inscrevam Oi, por Deus do céu, fubá Eu senti até um repinho aqui Eu sei que tem gente que não tá inscrito Então se inscreva, fubá Não faça feiura pra mim Você não sabe a catice que eu sou capaz de jogar E joga na jaguarada sem dó sem piedade Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Pra ele trazer gente pra cá Aperta o sininho também Pra ele avisar vocês que tem vídeo novo E vamos pra nossa sessão de terapia Agora, fubá do céu Preciso emagrecer urgente E como emagrecer comendo igual uma capivara Me dê uma ajuda Toma laxante, querido Você vai comer que nem uma capivara E vai cagar que nem um pato Talvez você emagreça Querido fubazinho Comer ou pagar as contas? Eis a questão Como as contas? Fubá, eu estou tentando arrumar um emprego Mas não consigo Já tentei entregar em todos os lugares Aqui da minha cidade O que eu faço? Se disfarce que nem a Nazaré Taca uma peruca loira na cabeça Um óculos escuro, querida E sai aí pro mundo entregar currículo Como convencer minha mãe a assistir você? Ofereça dinheiro pra ela Mãe adora dinheiro A minha, por exemplo Você acha que ela faz vídeo como? Fubá do céu Estou viciada em você Como me curar? Ajuda aí, por favor Viciada é pouco, querido Eu quero vocês nóia Eu quero vocês com tremedeira Se eu não postar vídeo Como transformar uma borralheira em cinderela? Fubá, seu lindo O problema não é com você O problema é a sua fada madrinha Que não vale nada Troque de fada madrinha Fubá do céu O que fazer quando sobra um dinheirinho Pra sair no final do mês E o gás acaba? Faz-se um fogão a lenha, querido A mãe faz isso e não acaba o gás dela A panela fica um pretume, né? Mas vai fazer o quê? Só vendo os ricos indo pra praia isolada E eu nem pra praia grande posso O que eu faço? Pega a rabeira no carro dos ricos A hora que eles acelerar Você vai gritando que nem uma cabrita Mas você vai chegar na mesma praia que os ricos Anjo de fubá te adoro Quero um conselho Tem uma pessoa que mora comigo Mas eu não o amo Mas tenho dó de mandar ele embora Pelo fato que ele me ajudou muito Não sou feliz, só oro muito escondido Me ajuda, por favor Muda de casa, querido Só pra você mandar ele embora Vai você A hora que ele chegar Ele só vai sentir um vazio dentro da casa Só deixa um bilhetinho Fala Deus abençoe O que fazer quando as pessoas Nos querem mal E até mesmo da nossa família Queira o bem dessa pessoa Tudo que você deseja pros outros Vai voltar pro ser Deixa eles lá com a maldade Desde o seu desejo Bem deles Fechar a porta também ajuda Fubá Como esquecer alguém que você ama a vida toda E nunca te deu uma chance Você já tentou cachaça? O que fazer quando a vizinha quer dar pitaco Na criação dos filhos alheios Aff, não aguento mais Faz uma postagem no Facebook Falando assim No endereço tal Que é da sua vizinha Tem uma pessoa que abriu uma creche E ela tá cuidando da criança dos outros Traga a sua Querida No outro dia de manhã Vai ter 20 crianças ali pra ela cuidar Daí ela esquece da sua Quero um conselho O que faço com o povo folgado Que vem na minha casa? Ó, e você pode tá colocando Uma vassoura atrás da porta Você pode tá colocando Um sal no café Você pode tá começando a vender uma rifa Toda vez que a pessoa chegar Você oferece um número, Fubá Eu tenho certeza Que ela não volta mais Oi, Fubá Como eu posso resolver O meu ciúmes que é enorme? Gente, eu não sei como que resolve ciúmes não Que eu tenho ciúmes dos seis Se você viu o comentário de um dos seis No canal do Felipe Neto Vai morrer no coração Eu tenho ciúmes dos seis também Mas vai devagar, Fubá Eu acho que ciúmes é insegurança Do coração da gente, né? Coloque na mão de Deus Senão daqui a pouco Sua namorada coloca você na mão do mundo Eu tenho vontade de gravar vídeos Para o YouTube De vlogs Mas não sei por onde começar Começa ligando a câmera, querida Sai andando e falando Que nem uma doida na rua Nem que a turma pense Que você escapou do manicômio Depois você posta o vídeo E tá feio A segunda é comentar Mas me ajuda Meu filho não quer saber de estudar O que eu faço, Fubá do céu E quem quer? Eu também não queria Faça ele virar youtuber Não, mentira Ai, gente Eu não sei o que faz pra criança estudar A mãe ofereceu uma bicicleta No final do ano pra mim Hoje em dia a criança Não quer nem saber de bicicleta mais Aliás Eu não ganhei essa bicicleta, viu? Fubá Eu preciso perder peso Mas adoro doce O que eu faço? Na próxima encarnação Você volta a formiga Que daí você colhe os doces Cresce a bunda E afina a cintura Fubá, querido O que eu faço com os vizinhos Do apartamento de cima Que fazem muito barulho Se veste de diabo Pinte sua casa de vermelho A hora que eles começarem a fazer barulho Você começa a fazer festa Na sua casa também Você grita É assim que o diabo gosta Que daí você fica com medo De agradar o diabo Eles param de fazer barulho O problema é se eles gostarem do diabo Daí não deu certo, Fubá Como esquecer aquela pessoa Que você insiste em ficar Mas ela não quer Você já tentou uma cumba? Mas se você insiste em ficar com a pessoa Como você vai se esquecer? Não dá certo O problema tá no seu insistir Não insista Se ofereça, bom Oi, Fubá Minha filha quer ser youtuber Que conselho eu daria a ela? Grave vídeo e poste Fubazinho Tem um amigo que adorava te conhecer pessoalmente Como que eu faço? Beijo no seu coração Bom, se o seu amigo for rico Você já pode dar o endereço aqui de casa Pra ele vir Se ele for pobre Você fala pra ele Que eu encontro ele na porta do SPC Fubá Meu coração Me responde, por favor Como ter paciência Pra esperar a reforma da minha casa Viaja pra Búzios, boba Fica lá uns três meses Na hora que voltar Sua casa já vai estar reformada Ou a turma já carregou Tudo que tinha lá também Fubá O que eu faço Com meu filho parar De jogar Free Fire E dormir à noite? Socorro Desliga a internet, querida Desliga a luz Você pode até desligar Uma sentada nas costas dele Não, mentira Isso aí não faço Mas a mãe fazia isso pra mim A mãe era capaz Fubá Que você está recebendo Através dessa esclerose É triste Mas às vezes A gente tem provação na vida Mas tenha certeza Que é pra evolução da sua alma Quando você estiver perto de Jesus Você vai ser uma pessoa melhor Ai, falei bonito agora, né Fubá do céu Mereço até um light Fubá do céu Quero mudar pra uma cidade Fria Santa Catarina Mas meu marido não quer ir O que eu faço? Amarra em ele Coloca no caminhão da mudança, querida Marido não tem que querer, não Amarra em ele Amarra o cachorro E amarra a geladeira também Pra porta não ir balançando Fubá Preciso dos seus conselhos Tem uma vizinha Que vive com o som alto Tocando música eletrônica O que eu faço? Desliga o relógio dela Gente Desligar o relógio Talvez não seja a melhor coisa Mas se você pegar um pedaço de ferro E jogar no fio da força Não, mentira Joga terra de cemitério Em cima da casa dela Diz que dá três dias Ela some Pessoal dá um jeito E se muda Fubá, me dê dicas De como crescer no YouTube Beijo, Fubá Gente, a única maneira De crescer no YouTube É postar vídeo Não fique inscrevendo Pros outros ir pro seu canal Pega esse tempo E faça vídeo e posta Quando eu comecei a fazer isso Meu canal começou a crescer Rego partido O que fazer, Fubá? Já tentou costurar com linha preta? Fubá do céu Dá um conselho Pra quem já tomou raiva De cozinha nessa pandemia Aff Ainda mais quando é só você Pra cozinhar Marmitex, querida Peça marmitex da grandona Dura três dias Bom, dependendo do gosto Da pessoa que tá na sua casa, né? Mas peça marmitex Posso ir morar com você? Sou do Uruguai Por favor, Fubazinho do céu Meu Deus Mais uma boca Pra comer aqui em casa, né? Produção O que que o Uruguaio come? Ai, a produção Falou que nós não sabemos Não tem condição Fubá Dê conselho pra minha filha Josi Vitória Ela tem dedo podre pra homem Quando ela apontar o dedo pro homem Você fala pra ela pegar o homem Que tava do outro lado Porque certeza que o que ela não escolheu É o homem certo Fubá, como eu desencalho? Uma amiga mandou perguntar Ah, querida Se eu soubesse Tá nós dois encaiado aqui Vamos dar as mãos Se oferecer na porta do bar Quem sabe? Fubá, quero namorar alguém rico Como eu faço? Vamos se oferecer com nós Na porta do... Não, na porta do bar não dá certo Porque lá só tem gente pobre Desandado Vai se oferecer Gente, onde que rico anda? Eu não sei Vai se oferecer Vai se oferecer em alguma festa Da Maurício Júnior Lá só tem gente rica Fica na porta do banheiro Lá fazendo a boba Fubá, depois que eu casei Engordei muito O que que eu faço? Separe, querida Divorcie Desquite Faça alguma coisa Fubá, minha avó Não quer tomar vacina O que eu faço pra convencer ela? Não precisa convencer Mande colocar a vacina no sling Sorte nela A hora que ela sentir a pelotada Tá vacinada Como dizer pra uma pessoa Que você não ama ela mais? Fala que passou um cachorro de noite Comeu seu coração Você não tem mais amor Comeu, leva com triplo e tudo Pra sair no fim do mês E o gás Toda vez que a pessoa Você pode estar começando a vender uma Oi, você Pega a carona Porque se o podre tá aqui O que fazer Quando as pessoas Vocês ofereçam Você ofereça um número da rifa Ofereça um avô Vai se oferecer Oi, Fubá Como eu posso resolver O meu ciúmes Que Oi, Fubá Como eu posso resolver O meu ciúmes Que é Mas tenha certeza É quando É Fubá querido O que eu faço Com vizinhos Fubá queridos Fubá querido Que daí Que daí Eles ficam com medo Eles parem de fazer barulho Mas tenha certeza Que é Fubá Me dê dicas De como Ainda mais Ah Gente Esse é o comentário de hoje Será que vocês gostaram? Olha Se tiver bastante visualização Eu volto aqui Pra aconselhar mais gente Que eu tô vendo Que vocês estão sofrendo demais Nesse mundo É muito desaforo Que vocês estão passando Vocês precisam de mim Fubá E eu preciso do vocês também Não é preciso do outro Não é verdade? Então compartilhe Faça bastante visualização Que eu volto Da mais Conselho aqui Pra vocês Fubá Não vou deixar vocês Passar perrengue Nessa vida Aqui embaixo Tem playlist Lotado de vídeos Pra vocês Aqui do lado Tem mais dois vídeos Bova Dá uma olhadinha Que se vai te gostar Muito obrigado Por estar assistindo Eu até aqui E sorria sempre Fubá Mesmo que você esteja Passando por problemas Escreva aqui embaixo Que eu volto Te aconselhar Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau